Eu te errei no hit-hita, você disse que a cama está grande, agora como está o tamanho da cama? Agora a cama está pequenininha e bagunçada. Obrigada. Eu sei. Obrigada. Eu sei. Eu sei. Os dois, né? Isso aí. Juntinhos. O que fazer com um ex que não supera? Poxa, ignora. É isso aí. Não vai fazer não. Ignora. É isso aí. Não vai fazer não. Fui corno sete vezes, perdoei, terminei com ele, passei um mês curtindo, quando pedi para voltar ele não quis. Vai querer ser a oitava vez, né? Não é minha filha a oitava vez não, tá? Bora pra... Meu ex está ficando comigo como uma menina distância, por fim fui trocada. Meu amor, o que é seu está para chegar? Porque vai vir coisa muito melhor aí, não é não? É isso aí. Espere e confia. Você é muito carente de chiclete. Não sei como o tia Henrique aguenta. Eu também não sei. Nem eu, viu? No chão, no teto do banheiro, na cortina... Só é Marte que não ainda, né? Quem? Eu acho que está sem a cara de palhaço. Se quer e não cuida, tem quem cuide. E queira bem, né? Nem que bota para análise, nem eu tenho a prova. Você gostou, meu amor? Graças a Deus a música ficou muito linda. Beijo roubado. Composição linda. Um beijo para você e para o seu marido, Léo. Não, não aceitaria. Quem diz te amo primeiro? Ele. E você vale louco de amor? Sim, acho que a gente fez vários, né, amor? A gente fez bastante. Glória a Deus, amém Jesus. Até isso, o pai das crianças está fazendo bem. Não vai funcionar, meu filho. Isso aqui é obra de Deus e Dona Maíra. Extremamente, né? Inclusive, ele é muito... Ele falou, te amo, sem nem me beijar. E quando ele beijou, ele já chegou. Falou umas coisas que eu falei, oxe, me respeite. Esses baianos doidos. Aí, não foi romântico. Quem é mais fogoso dos dois? Sou casada há 21 anos, mas não está muito bem, não. Oxe, mulher, conversa. Quando é assim, conversa. Fala o que está sentindo. Não fica segurando, não, que faz mal. Meu marido viu os histórios do Tcherry e quer que eu fale coisas para ele na hora H. Você fala o quê? Eu falo, adoro suas facetas. Descobri que minha namorada é casada e tem outra amante. Tentei terminar mais ele. Chorou. Chorou. Termina, né, amor? Vai. Taca o pau. Ou corta. Taca o pau não. Corta. Pretende casada ter filho. Pretende daqui aos três anos. Não é, né, Nequinho? É isso. Gente, olha só. Tudo que vocês estão aqui. Tá foda. Namorando demais. Então, desde 2015. Né, então tem seis anos. Seis anos de carreira. Para acontecer o que aconteceu hoje. Gente, assim, eu não gosto de muito de rótulo, né? Eu gosto de cantar, né? Eu canto tudo. Canto funk, canto pagodão, canto maché, se for necessário. Eu canto um samba, mas eu sou cantor de música sertaneja, rocha e sofrência. Eu tenho um filho lindo, o Dida, Adriel. Inclusive, essa semana eu vou estar com ele. Vou encher ele de beijo. Se vira, meu gato. Dá seus pulos, coração. Ele me mandou duas canções aqui, eu vou já ouvir. Feijão, arroz, ovo frito. E um acompanhamento. A gente tem bobagem, não. A gente só não come bosta. O resto.